Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente, professor Jorge Alcanto, vamos lá, vamos dar continuidade. Bem, vamos continuar pessoal, vejo o exemplo aqui ó, quando acompanha o objetivo, o rapaz chamam ad-muito e lindus, veja que o muito aqui ó, acompanha o vocábulo, o adjetivo lindus, nesse caso é o adjunto adverbial, tá legal? Aqui o adjunto adverbial mais o adjetivo, tá bom? Letra C, quando acompanha o adverbo, veja que o adjunto adverbial, o adverbo pode até fazer referência ao adverbo, aqui, ela saiu muito bem na prova, tá? Ajunto adverbial, e bem aqui seria também um adverbo, tá legal? Vamos continuar, vamos prosseguir, bem, agora nós temos aqui ó, né? Ainda dando continuidade ao adjunto adverbial, nós temos aqui as locuções adverbiais em algumas palavras com o valor de adverbio, não só adverbios, mas também as locuções adverbiais, preposição mais substantiva, desempenhando o papel de adverbio, exerce a função de quê? De adjunto adverbial, tá legal? Bem, classificação do adjunto adverbial, Assunto, falamos sobre futebol, veja aqui, falamos sobre futebol, ou a respeito do futebol, veja que isso aqui é circunstancial de assunto, olha uma coisa ali, então falamos sobre futebol, vamos supor que isso aqui caia na prova de vocês, falávamos, perdão, sobre futebol, veja que a função de sintaxe aqui ó, é um adjunto adverbial, pronto, eu já sei que isso aqui é um adjunto adverbial, mas qual é o valor substancial? De assunto, tá legal pessoal? Agora aqui nós temos de companhia, exemplo, fui ao cinema, também é um adjunto adverbial de lugar, com minha amiga, ou a minha amiga, vejam vocês, que isso aqui é um adjunto adverbial, e expressa o valor de quê, galera? Muito bem, de companhia, vamos perceber? Concessão da ideia de composição, ou seja, quebra a expectativa, né? Apesar do estado precário do gramado, ou apesar de, da ideia de concessão, de contrariedade, o jogo foi ótimo, o jogo foi ótimo, apesar do estado ruim, né, precário do gramado, veja que o apesar de, né, quebra uma expectativa da ideia de concessão, tá legal? Fim e finalidade, né, com intuito, né, fim e finalidade quer dizer intenção, intuito, intuito, tá, intuito, Daniel estudou, qual foi o intuito, para quê que ele estudou, qual foi a intenção, para a prova, então veja que isso aqui é um adjunto adverbial de finalidade, é, vamos prosseguir, de afirmação, você vai passar na prova? Sim, com certeza, certamente, e etc, da ideia de afirmação, tá legal? Sim, com certeza, né, da ideia de afirmação, em valor circunstancial, e a disfunção, no lugar, aqui, ali, apolá, abaixo, atrás, dentro, na rua, neste país, lá, e etc, 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 se der a ideia de afirmação, a ajuda adverbial de afirmação, bem, vamos lá, no ano passado, fui com meus amigos para São Paulo, vamos ver quais são as adverbial de afirmação, no ano passado, a ajuda adverbial de afirmação, bem, vamos ver quais são as adverbial de afirmação, no ano passado, a ajuda adverbial de afirmação, bem, vamos ver quais são as adverbial de afirmação, fui com meus amigos, companhia, São Paulo, lugar, então, tem três adverbial de afirmação, eu sempre gostei de andar discreto, andar de quê? discreto, sempre, tempo, discreto, meio, são os valores substanciais, aí, do ajuda adverbial de afirmação, tá legal, pessoal? Ok, pessoal, então, só pra gente, né, lembrando aqui, no ano passado, fui com meus amigos para São Paulo, fui, já me transitiu, no ano passado, da ideia de tempo, com valor substancial de tempo, com meus amigos de companhia, e de São Paulo, para São Paulo, lugar, tá, são os valores substanciais do adjunto adverbial, aí, na letra B, eu tenho, sempre gostei de andar de bicicleta, né, sempre, tá, tempo, de bicicleta, meio, são os valores substanciais que nós temos aqui do adjunto adverbial, lembre-se sempre de quê? se o adjunto adverbial fizer referência ao verbo, pode ser qualquer verbo, de ligação, transitivo, de verbo, qualquer um, ele será intransitivo, desde que o adjunto adverbial, né, faz referência ao verbo. Agora, se o verbo for intransitivo, automaticamente, eu teria um adjunto adverbial com esses valores, tá bom? se eu dissesse aqui, ó, raríssimo em língua portuguesa, né, isso aqui, é, talvez, eu vá, ao cinema, né, português de adverbial possui outros valores, então vamos lá, talvez eu vá, ao cinema, veja aqui cinema, que seria um adjunto adverbial de lugar, e aqui eu tenho um talvez, um talvez expressa uma certeza, não, eu expressa o quê? uma dúvida, né, uma dúvida, então eu tenho que ter um adjunto adverbial, dúvida, tá, tá, é um adjunto adverbial de lugar, que expressa um volume limitativo, e eu tenho um vocábulo raro, raríssimo aqui, que você substitui, né, é normal falar isso, né, aqui, ó, quissá, eu vá ao cinema, quissá, é igual ao valor, né, é igual, é igual, é o sinônimo de talvez, expressa o quê? dúvida, então, talvez, adjunto adverbial de número, vocal do raiz, no língua portuguesa, eu quase ninguém utiliza, eu quase ninguém fala, no nosso cotidiano, é o quissá, tá, aí, ó, galera, por hoje é só, até a próxima.